Ae Ta piscando Ta piscando ou ta gravando Ta piscando ou ta gravando Aparece Quem vai brincadeira agora? Ae Ele não saiu Vai Vou tirar a minha aqui e você põe Vou te pegar hein Vamos ai Só vim pra passear O Ciclam O Ciclam A Asais Vamos lá. Então essa é a pista. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não decorei porra nenhuma da pista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, obrigado, obrigado Até os próximos vídeos